Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa e o nosso tema de hoje é vida e trabalho. E para isso, nós contamos com a presença da psicóloga Renata Ré, que é psicóloga clínica e também professora universitária. Então, fiquem ligados e roda a vinheta! Bom, já estamos aqui com a Renata. Renata, eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade em trazer esse assunto para a gente. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz com o nosso tema e falar sobre isso, um tema que eu trabalho bastante com os alunos e na clínica. Nossa, esse tema realmente, gente, olha, eu estou... Começamos a ler o roteiro e eu fiquei, meu Deus, né? Vamos falar desse tema, então. O tema de hoje é vida e trabalho, a busca da felicidade. Isso? Isso. Por que a escolha desse tema? Desde o mestrado, em meados de 2014, eu venho pesquisando o tema da felicidade no trabalho em função da pesquisa de uma revista de gestão de pessoas que buscou desenvolver uma pesquisa sobre a felicidade no trabalho em organizações, né? Então, as melhores empresas para se trabalhar. E um dos critérios é o índice de felicidade no trabalho. É a análise que os funcionários têm dessa satisfação em relação ao trabalho, do que eles valorizam mais as organizações. Então, eu passei a pesquisar sobre isso, a escrever um pouco. E um certo dia, de férias, estou eu na praia, um livro que eu ganhei de presente é da Lailama, tá? A busca da modernidade. E aí, o primeiro capítulo estava lá, escrito, né? A felicidade nos tempos modernos. E aí, a introdução dele, ele coloca que todas as perguntas, as pessoas que chegam até ele perguntam, como posso ser feliz? E ele atende muitas pessoas pelo mundo, né? Ele fala bastante, ele tem uma colocação importante sobre o desenvolvimento humano. E a resposta dele é sempre a seguinte, que ele acredita que a felicidade não está em alguma coisa, em algum lugar. Ela é como se fosse o dia de hoje. Aproveitar aquele dia, aquele momento, aquela situação e buscar uma satisfação em relação a isso. E a partir daí, eu busquei a pesquisar o tema felicidade de um modo geral, né? Renata, qual é a definição, ou quais são as definições de felicidade? Felicidade é um conjunto de ações ou de acontecimentos no nosso dia a dia? Também, também. Existem várias definições. Por quê? Na verdade, não há uma definição concreta. Porque a felicidade, ela é individual. Então, essa é a definição do Freud, que é a que eu mais gosto, né? A que eu mais trabalho. E ele diz que a felicidade é um problema individual. Então, cada um vai buscar por si a própria felicidade. Aquilo que satisfaz a mim, talvez não satisfaça você. Então, o dinheiro é o mais importante, é o mais valioso na vida dela, que faz ela se sentir melhor. Outros é estar em grupos sociais, outros é a família, o filho, o namorado, enfim. Por isso que é um problema individual. Então, não existe regras e não existe uma receitinha de bolo que diz para ser feliz você tem que fazer isso, né? Existem alguns estudos que mostram como as pessoas felizes agem, como elas se comportam nesse sentido. E aí tem uma história do professor Clóvis de Barro Júnior. Ele é filósofo e ele tinha uma média de 12, 13 anos. Ele fala muito isso em entrevistas, nas palestras dele. E ele estava na escola, os pais sempre estimularam a fazer arte, a fazer pintura e ele não gostava. Até que um dia ele estava na escola e ele precisou apresentar um trabalho e ele não pesquisou sobre aquilo. Só que ele subiu lá, na sala de aula, naquela época tinha os púlpitos, né? E ele começou a falar sobre o assunto aleatoriamente. E todo mundo parou e ficou olhando para ele, os colegas, o professor, o tempo acabando. E ele feliz porque ia acabar o tempo e ele estava enrolando. Só que o professor falou, não pode continuar isso, é interessante. E aí ele foi sentindo uma coisa que ele nunca tinha sentido, uma coisa que foi deixando ele empolgado, feliz. E naquele momento ele disse que ele conheceu a felicidade. Então é um momento que a gente não quer que acabe nunca, né? E aí, mas acaba aquele momento. Então precisamos repetir determinados comportamentos que nos trazem a mesma sensação. Criar situações, né? Isso, que nos tragam essa sensação de satisfação e de felicidade. Aí ele foi fazer filosofia, fez a faculdade e se tornou um professor. Então hoje a felicidade dele é ser professor, é falar com as pessoas, é trocar com palestrante. Isso me chamou bastante atenção porque isso é uma coisa que eu tenho também. É uma coisa que eu valorizo muito. Porque é uma coisa, é um trabalho diferente todo dia. É uma ansiedade, mas uma empolgação de estar ali com as pessoas. E aí é uma parte da minha felicidade também. Lecionar. Lecionar, a docência, estar com as pessoas. Participar do desenvolvimento, né? Desenvolver, não sou eu que desenvolvo as pessoas, né? É essa troca. Essa troca é maravilhosa. Parece clichê, mas eu aprendo muito mais, tenho certeza, do que os alunos, do que os pacientes. Eu consigo desenvolver mais o meu conhecimento e ampliar mais as minhas ideias. Eu gosto muito de ouvir histórias e de conhecer coisas novas e pessoas novas. Então assim, estar no programa, pra mim, é um momento de felicidade. Imagina. Porque assim, são muitas informações, muitas... Eu fico, meu Deus, como tudo evolui muito rápido, quanta coisa nova. E isso, pra mim, assim, me deixa mega feliz. Então, eu te entendo. Eu te entendo. É muito legal poder passar isso pras pessoas, né? A gente passa muita coisa importante, mas a gente recebe muita coisa importante. Sim, muito, muito, muito. Eu acho que a gente recebe mais do que passa, que é um indivíduo, né? Em relação a tantos outros. E a gente vai ampliando todo dia, né? A nossa formação, nosso desenvolvimento. Renata, existe uma receitinha aí de como conquistar a felicidade? Não, não existe uma receita, né? Características determinadas. Mas existem inúmeros estudos que trazem o olhar de pessoas que têm características de bem-estar, de satisfação e de felicidade que transmitem pras pessoas. Então, nas minhas pesquisas, em princípio, eu encontrei o Manifesto Hilga, que é da Dinamarca. Existe uma pesquisa mundial que busca informações dos países em que as pessoas são mais felizes, tá? A Dinamarca sempre está entre os primeiros. E aí eles escreveram um livro, esse pesquisador escreveu um livro. O que eles fazem? Não é uma receita, mas a maioria da população vive em comunidade, vive em situações de aconchego, vivem em situações em que reconhecem sentimentos. E aí não se fala em poder aquisitivo, em classe social, se fala nessas situações mais específicas. E aí, a partir daí, foi se desenvolvendo teorias como a psicologia positiva. Martin Seligam, por volta de 95, ele é um psicólogo americano, ele passou a estudar a psicologia por um lado da saúde, não da doença. A psicologia, ela trata a doença, né? E ele passou a olhar, sair daquela questão da autoajuda, das leituras de autoajuda, em que o indivíduo olha as regras para a felicidade, por exemplo, mas para trabalhar o encontro das suas emoções, o entendimento das suas emoções, do seu bem-estar. Então, é isso que a psicologia trabalha. Quais são as forças pessoais desse indivíduo que vão ter que ser mais potencializadas ou potencializadas para superar a doença? E aí, a partir daí, Sean Arcor, né? Ele era um estudante de Harvard e ele passou a fazer uma pesquisa com os alunos, né? O que os torna feliz? Aí todo mundo falou assim, cara, o cara estuda em Harvard, a melhor universidade do mundo, o cara normalmente não tem um poder aquisitivo alto. O que vai fazer ele infeliz? Faz. Por quê? É uma cobrança tão grande que o cara primeiro, a pessoa primeiro quer sucesso, depois ela quer ser feliz. E aí, no estudo dele, com base na psicologia positiva, a partir do momento que você sente a felicidade, que você valoriza, aí você tem sucesso. Ok. Mas vamos para o Brasil, né? O Brasil também tem as suas pesquisas. Então, a Miriam Rodrigues é uma psicóloga, ela desenvolveu, com base na psicologia positiva, uma técnica que é a educação emocional positiva, que é educar as pessoas, e aí ela parte da base, né? São as crianças, educá-las para os sentimentos. Ai, gente, psicologia positiva não é assim, ai, é tudo paz e amor, é tudo lindo, a gente vai olhar só para as coisas positivas. A gente busca bem-estar para trabalhar, para entender e melhorar a saúde, né? Ou a doença, entendendo as emoções. Dentre isso, há uma psicóloga, a Maria Tereza Maldonado, tem dificuldade com nomes, ela escreveu um livro Construindo a Felicidade. Ela é psicóloga e ela pesquisou, dentre todos os pacientes, ela tem 20, 30 anos de carreira, fez entrevistas com pacientes, com pessoas com que ela fez palestra, para entender o que é que ela fazia feliz. Existe um padrão de comportamento, e aí um ponto que ela encontrou, que é muito comum dos outros pesquisadores, e que eu enxergo bastante, né, também no meu trabalho, que é a pessoa encontrar um sentido para a vida dela. Mas esse sentido não diz respeito à classe social, ter dinheiro somente. É um sentido de qual é o propósito, o que ela encontrou para aquilo. Então eu conheci uma faxineira, foi a pessoa mais feliz que eu já tive contato, que todo dia ela ficava satisfeita com o trabalho que ela fazia. A gente chegava na empresa e estava tudo lindo, organizado, limpo, e ela ficava muito satisfeita, o cuidado que ela tinha com os filhos. Então não diz respeito a algo só muito elevado, a um sucesso, mas o que é sucesso? Então pode ser uma coisa pequena, desde que é um problema individual. Lembra do Freud? Então o indivíduo vai encontrar essa felicidade por si só. Como você disse no início, Renata, essa felicidade, ela está ligada ao coletivo ou não? Sim, ela está ligada ao coletivo. O ser humano, ele é um ser biopsico-social. Então nós temos a nossa saúde física, emocional e social. Nós somos seres sociais. Então a psicologia trabalha com essa tríade. Eu preciso cuidar da minha saúde física, para ter aquela energia, e aí a psicologia positiva vem, vamos cuidar da minha saúde emocional. Da saúde, não é esperar chegar o problema para buscar um equilíbrio emocional. E aí isso se dá pelo social, pelo convívio, pelo contato. O movimento Huga tem isso, a manifestação Huga. Então são todos os trabalhos que a gente enxerga que são coletivos, das relações interpessoais. Coletivos e de grande importância. Isso, muito, muito importante. Bom pessoal, nós falamos bastante sobre felicidade. E no próximo bloco nós vamos falar da felicidade no trabalho. Tá bom? Então voltamos já. E no próximo bloco nós vamos falar da felicidade no trabalho. Bom pessoal, então voltamos ao nosso tema, né? E já vamos falar agora da felicidade no trabalho, Renata. Falamos sobre a vida, né? Essas características, mas parte da nossa vida, na verdade a maior parte da nossa vida é o trabalho. Nós vivemos maior parte do nosso tempo, do nosso desenvolvimento em função do trabalho. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o trabalho. A palavra trabalho vem do latim que é tripálion. O tripálion era um equipamento, digamos assim, de tortura. Tortura aos negros e aos escravos, aos pobres, porque eles não tinham dinheiro para pagar os ricos em épocas de monarquia, enfim. E aí, a partir do momento que a sociedade foi desenvolvendo financeiramente e a questão da escravidão foi acabando, o trabalho ele acabava sendo direcionado para os artesãos. Era um dos trabalhos manuais para a agricultura, então, teoricamente, também era algo para pagar alguém e não para ter o próprio desenvolvimento. Porém, com o desenvolvimento ainda da sociedade, pela troca de objetos e de produtos, de serviços, as pessoas foram desenvolvendo e entendendo que o trabalho também é uma troca de competências, né? Vem a questão do conhecimento, da habilidade, da atitude, então, entrou o aspecto intelectual nesse processo. E aí, foi melhorando um pouco, né? É o que a gente tem esse olhar hoje. Apesar de algumas coisas que ainda estão meio embutidas, por exemplo, algumas síndromes do domingo à noite, da segunda de manhã. Nossa, ai, vou ter que trabalhar. Meu Deus. Ai, meu Deus, eu preciso ir, acabou a minha folga, vou ser feliz a partir de sexta-feira à noite, né? E acabou a felicidade no domingo. Acabou a felicidade no domingo, começou a escurecer, acabou. Acabou, né? E aí, nesse aspecto, existem até umas leituras, algumas religiões, que colocam, Ah, Adão e Eva, eles foram punidos porque eles comeram, né? O fruto proibido e a punição foi trabalhar. Então, a gente tem, culturalmente, uma característica de que trabalhar é tortura, é punição, é ruim. Então, é uma coisa que está entranhada na gente, porque é cultural. Não é que eu não goste de trabalhar, sou preguiçosa porque não sei o que, porque... Não, isso está na gente, culturalmente. Só que aí, nós trabalhamos. Aí tem o Mário Sérgio Cortella, ele traz um livro, Por que Fazemos o que Fazemos? E aí ele diz o seguinte, se todo dia que você vai trabalhar, você acorda já cansado, desgastado, uma das coisas que a gente tem que pensar é, por que eu faço isso? Qual é o meu propósito? E aí, a partir dali, você vai começar a buscar essa satisfação no trabalho. Então, o que é felicidade no trabalho? Spector, que é um psicólogo, ele também criou, fez uma pesquisa sobre gestão de pessoas, ou seja, a gestão da pessoa no trabalho, como liderança, produção, qualidade. E aí ele enxerga que a felicidade no trabalho é como a pessoa se sente em relação ao trabalho que ela faz. Que tipo de sentimentos? De satisfação? De frustração? Olha, que legal, meu trabalho foi valorizado. Então, é como ela se sente. E aí, nesse processo, existe uma pesquisa que é da revista Você S.A., as melhores empresas para se trabalhar, ela sai todos os anos, já tem mais de 10, 15 anos, né? E eu tenho estudado essa pesquisa, essas empresas, as características das empresas em relação a como elas cuidam dos seus funcionários. E o índice de felicidade no trabalho é um aspecto que é avaliado. O que caracteriza esse índice? O que as pessoas mais valorizam? Ah, vocês estão pensando. Salário? Não. Só que não. O que as pessoas mais valorizam nesse índice é o desenvolvimento pessoal. É o quanto a empresa possibilita que esse indivíduo se desenvolva profissionalmente, e aí ele trabalha a questão pessoal. Então, é o propósito, lembra? A questão individual lá do Freud, a gente sempre vai puxando isso. Aí, vamos lá, psicologia positiva, as forças pessoais, né? A parte saudável, uma coisa acaba puxando a outra. Dentro dessa pesquisa da Você S.A., o Márcio Fernandes, ele foi considerado, de todos esses anos, o líder que teve uma pontuação maior. E o que ele fala? A partir daí, ele desenvolveu uma teoria, um processo de gestão. E ele lançou um livro, Felicidade da Lucro. Olha que interessante. Felicidade da Lucro. Dica. Felicidade da Lucro. Então, ah, eu preciso... algumas pessoas falam, né? Eu vou ser feliz quando tiver dinheiro. Quando tiver dinheiro, felicidade da lucro. Vocês viram a ordem da frase? Felicidade da Lucro. A partir do momento que você está satisfeito com aquilo, você vê um propósito no que você faz, você tem um resultado para a empresa, qualidade, produtividade, a empresa tem um retorno financeiro, ela mantém seu emprego, ela aumenta seu emprego, você fica mais feliz, percebe? Felicidade da Lucro. Você tem o desenvolvimento pessoal. Isso. E profissional. E a empresa, gente, qual é o objetivo da empresa? Lucro. É, e nós trazemos o lucro para a empresa. Então, se eu não buscar o meu propósito, eu não vou trazê-lo para a empresa, não vou manter o meu dinheiro, que também me traz retornos. Eu vou viajar, eu vou comprar um carro, vou pôr um filho em uma boa escola. Enfim, são os resultados. Renata, eu percebo dois pontos, então. O primeiro é que essa questão do trabalho, ela é tida como uma obrigação. Sim. Eu preciso trabalhar, eu preciso honrar meus compromissos. Isso. E no segundo momento é de como isso pode ser positivo para mim, de fazer o que eu gosto, de ter um desenvolvimento pessoal, de ser bom para a empresa e de tudo fluir bem. Fluir bem, exatamente. Aí, algumas pessoas, né, toda essa história, nos livros, nas minhas falas, elas dizem assim, Ah, mas eu não gosto do que eu faço. Né, eu não faço o que eu gosto. Ah, mas quando eu me formar na faculdade, aí eu vou ser feliz, porque eu vou estar fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Nem sempre. Porque, segundo, lembra lá das teorias, a felicidade, ela é o caminho. Ela é a prática diária, é você sentir a satisfação do caminho que você está andando, das conquistas diárias. Não é o ponto final, porque senão você vai chegar lá no ponto final, você vai ter uma outra necessidade para satisfazer. E aí, busquei, fiz tanto e ainda não sou feliz. E agora? É, então, qual é o ponto chave? O ponto chave é qual o significado do meu trabalho, qual a importância nele, daquele momento. E a gente não está falando, ai, o CEO de uma empresa, ai, o médico, ai, o dentista, o psicólogo. Não são formações. Não, gente, o cara, o faxineiro, aquele operador de máquina, é partir... Se ele não for trabalhar, o que vai acontecer? Ele é necessário, senão ele não estaria ali. Então, é o propósito mesmo, o significado, a importância que cada atividade tem. Quando o indivíduo entender isso, ele vai ser feliz e ele vai evoluir, né? Ele vai ter mais sucesso. Então, ele precisa entender que aquilo é bom para ele, que ele está se desenvolvendo. Isso, exatamente. Ele está se desenvolvendo para que tudo flua. Exatamente. Bom, Renata, nós já estamos, né, finalizando o nosso bate-papo de hoje. Eu queria saber o que é a felicidade para você. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Bom, para mim, a felicidade é aproveitar cada momento, independente se é a minha meta de acordar de manhã e conseguir arrumar a cama antes de sair de casa. Até a formação, até a minha filha. E assim, é olhar todos os dias para cada situação e me sentir satisfeita por ter conquistado aquilo. Então, assim, tem duas mensagens do Leandro Karnal e do Borges. O Leandro Karnal diz o seguinte, que a consciência é que vai nos trazer a análise dessa felicidade. Então, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, a gente consegue perceber o que é a felicidade no dia a dia. E o Borges diz que a felicidade, ela está no caminho e não na chegada, não no final, não na meta. Então, é o dia a dia mesmo. Porque a gente aprende muito, né? Todos os dias, o tempo todo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E a Renata agora vai deixar aí para a gente. Renata, onde o pessoal te encontra? Eu atuo na clínica, na CR Desenvolvimento, que tem uma parceria com a Lene. E nas faculdades. Deixa eu contar? Pode, pode falar a rede social. A rede social é CR Desenvolvimento Humano, né? A minha rede social mesmo, o Instagram, Renata Re19. 19 não é a idade, é o dia do meu nascimento. E eu tenho meu telefone, não sei se eu posso deixar. É 99105 6530. Então, dúvidas para a gente conversar, qualquer necessidade, eu estou à disposição. Renata, eu agradeço novamente. Muito obrigada. Foi assim, de suma importância, esse programa de hoje. E muito obrigada. Espero que a gente se encontre no próximo programa. Estou à disposição. Obrigada e parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Obrigada. Bom, pessoal, então é isso. Vamos buscar o nosso desenvolvimento pessoal. Vamos descobrir o que a gente gosta, fazer bem. Para que a gente possa fluir aí, né? Em todas as áreas. Então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.